Tando relaxado no cubico Repetindo tantas cenas Vendo o filme nublar A culpa não é minha, tô vingando em quem piou A beleza dela é semelhante com a tua Porque ter ciúme da nossa relação Deixa-me viver em uma vida em diversão Não vamos jogar no chão que a gente construiu Se existe amor de mãe, se existe amor de pai Então deixa viver a minha relação Se existe amor de mãe, se existe amor de pai Então deixa viver a minha relação Se existe amor de mãe, se existe amor de pai Então deixa viver a minha relação Deixa viver Deixa viver Conversaste com a sogra que esse miga está lá fora Bem pausado com uma baby Que o salário já não chega na cozinha Porque tudo só para lembu Comentando que se meu item tem doidama Acho que se eu me soltar, diga não Filha ali é inocente, deixa lá Filha ali é inocente, baby, vem pra cá Dando um reply, no princípio eu quero só lembrar Quando tudo era livre Parecendo que um gajo tá perdido tipo um bandido Se exercer o amor de mãe, se exercer o amor de pai Então deixa viver a minha filhação Se exercer o amor de mãe, se exercer o amor de pai Então deixa viver a minha filhação Se exercer o amor de mãe, se exercer o amor de pai Então deixa viver a minha filhação Deixa viver Deixa viver Nova Mela Como ela